Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre esses dois cartões esses dois programas, Smiles e também o Visa Infinity Azul na verdade eu quero falar do Visa Infinity Smiles com o clube e o Visa Infinity Azul com o clube também se vale a pena ter os dois cartões e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje o maior canal do Brasil em bancos e cartões score limites e muito mais sobre educação financeira sete anos com vocês aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda nós somos o maior canal de cartões do Brasil e aí logicamente a especialidade nossa aqui é trazer para você o melhor e o que é de melhor para vocês ao mundo dos bancos e cartões em primeira mão para vocês e logicamente eu tendo os cartões eu posso falar com mais propriedade para vocês eu sou dos dois clubes diamante eu também posso falar com propriedade para vocês vale muito a pena de antemão eu já resumo o vídeo que vale muito a pena nesse vídeo eu vou falar para vocês como que você chega no diamante tanto no Infinity Smiles quanto no Infinity Azul bem, vamos começar com o Smiles para que você conheça um pouquinho mais sobre essa maravilha de cartão então vamos lá nesse momento a Smiles está com uma promoção até 31 de dezembro pode prorrogar ou não a pontuação máxima para quem é cliente do clube 5,5 pontos a cada dólar gasto e para os demais clientes aí 4 pontos a cada dólar gasto na verdade 4 pontos a cada dólar gasto é para cliente do clube nessa versão atual 5,5 bem, os pontos do cartão variam dependendo de acordo com o seu cartão e o clube que você tem então nós vamos focar no cartão Smiles Infinity que vai ser a nossa conversão aqui para o diamante bem, o cartão Smiles Infinity ele tem uma anuidade que varia de banco para banco como ele é emitido pelo Bradesco, Banco do Brasil e Santander cada banco tem a sua anuidade conforme o Danilo está mostrando para vocês aqui anuidade do Santander, anuidade do Banco do Brasil e anuidade do Bradesco Santander por exemplo, anuidade é 1134 anuidade do Infinity do Banco do Brasil 1188 anuidade do Bradesco, o Infinity 1428 bem, sabendo as três anuidades você viu que o Bradesco é a mais cara o meu caso aqui é o Santander então o meu Santander tem um acesso no Dragon Pass por ano junto a esse cartão eu não pago a anuidade desse cartão, já fiz um vídeo mostrando como que isenta a anuidade dos cartões Santander então nesse caso eu estou isento mais um ano com esse cartão e continuo ganhando pontos normais aí pelo Santander quando você adquire o cartão dependendo da campanha 20 mil pontos bônus se você bater a meta e 40 mil pontos bônus se bater a meta 60 mil pontos bônus se bater a meta depende da campanha que você contratou o cartão eu contratei com 20 mil pontos bônus na aquisição e a pontuação desse cartão equivale a cada 10 pontos gastos junto a esse cartão uma milha qualificável então quando você compra com esse cartão e gasta usando esse cartão você ganha milhas qualificáveis esse cartão te dá prioridade de embarque com voos da Gol e também você tem aí sala VIP ilimitada da Gol voando com a Gol e suas parceiras só mostrar o cartão você e mais um acompanhante entram grátis na sala lounge Gol Lounge em Guarulhos Terminal 2 Internacional e Nacional Rio de Janeiro vai inaugurar também e aí você teria acesso a esses quatro loungues no Rio de Janeiro e também em São Paulo levando um convidado com você voando com a companhia aérea Gol e suas parceiras bem, como eu falei pra vocês vocês usando o cartão frequentemente vocês entregam a estratégia da forma que você achar melhor da forma que você encontrar melhor então você pode, por exemplo, dar adicionais para seus parentes seu esposo, seu filho pra usar por você e assim quando fechar a fatura 10 pontos vale uma milha qualificável você vai ganhar milhas pra subir de status ao programa da Gol então o que acontece? a Smiles, você tem ali o nível iniciante você tem ali o nível, o Gold, o Platinum e tem o Diamond, que é o Diamante que no meu caso eu sou o Diamante então quando eu uso o cartão de crédito eu vou ganhando milhas para o programa e milhas qualificáveis ao clube então você tem três formas de ganhar o status ao máximo que seria o Diamante pela Gol, Smiles comprando o clube e milhas qualificáveis ao clube também entram para a qualificação ou seja, eu sou cliente do clube então eu ganho milhas qualificáveis do clube e ganho milhas qualificáveis usando o cartão você pode comprar o clube direto 20 mil e ser Diamante direto mas é muito caro e tem a opção de você também comprar passagens aéreas da Gol com o cartão de crédito seja ele qual for e ganhar também trechos qualificáveis e também milhas qualificáveis ou seja, voando com a Gol comprando passagem aérea não em milhas e em cartão de crédito você ganha trecho qualificável e milhas qualificável então teria essas duas formas aí mais em conta que seria voando com a Gol comprando passagem promocionais ganhando trecho qualificável milhas qualificáveis usando o cartão de crédito e também comprando o clube e também usando o cartão então eu prefiro usar o cartão ter a estratégia de ganhar milhas qualificáveis bem, chegou no Diamante o que muda para você? muda que você pode ganhar alguns status em alguns programas de fidelidade quando aconteceram no caso eu ganhei vários status no programa de fidelidade da United eu dei status no navio, no cruzeiro então assim, você tem outras possibilidades de conseguir status dependendo da campanha que está acontecendo eu sempre divulgo aqui o status match point para vocês e aí o que acontece? você ganha 15 trechos para poder voar com a Gol ao máximo de milhas que seria 35 mil ou seja, você pode viajar no mês de dezembro janeiro, feriado, natal e pagar as milhas no máximo 35 mil milhas o trecho então você quer ir para Fernando de Noronha, por exemplo se a Gol fizer até lá você vai pagar 35 mil milhas dentro dessas 15 que você tem durante o ano e se você emitir com um acompanhante o acompanhante vai também pagar 35 mil milhas e no mesmo voo os assentos é o espaço mais conforto ou seja, sempre que você emitir passagem aérea para você e os seus acompanhantes dentro do limite de 15 trechos no máximo 35 mil milhas se você emitir para você para sua esposa e seus filhos todos irão no mesmo bilhete vão pagar 35 mil milhas se for o mais caro e também todos irão no mesmo espaço conforto lembrando que vai prevalecer naquele voo a milha mais cara você vai pagar 35 mil milhas então ou seja se as milhas tiverem 50 mil 60 mil o trecho você só vai pagar 35 mil tá bom? isso para voo operado pela Gol Nacional tá certo? bem este é um benefício para vocês que são diamantes além disso você pode congelar também 5 durante 5 vezes ao ano congelar a passagem para você poder voar depois mais em conta então você pode escolher a passagem congelar ela e ter essa passagem com você assim que você conseguir o recurso você vai emitir a passagem também é possível para você isso daí você sabe quanto chega de diamante você ganha mais potência nas milhas para poder o poder dela se torna maior para quem é diamante e também emitindo hotéis emitindo passagem sendo diamante você tem mais regalia com isso além de mais benefícios e mais descontos então quem é diamante carrega aí um nicho maior de benefícios ao clube Smiles sendo diamante é um cartão maravilhoso para quem usa o Smiles tem essa pontuação máxima de 5,5 pontos ou seja ele é imbatível perante a muitos cartões co-brand então se você pegar um cartão o NIC do Santander que pontua 2 pontos ele dobra vira 4 esse é 5,5 você pega um cartão do C6 Bank que pontua 2,5 se dobrar vira 5 esse aqui é 5,5 qualquer cartão que pontua 2,75 até 2,75 ele empata se ele pontuar 2,75 ele empata com a Smiles ou perde para Smiles agora cartões que pontua de 3 para cima ele dobra vira 6 aí sim acaba sendo melhor que a Smiles na pontuação agora se você busca pontos qualificáveis ao clube diamante teria que estar usando o cartão da Gol com mais frequência para você poder ganhar vale muito a pena ter esse cartão aí para você chegar nos 30 mil pontos qualificáveis que é para a categoria diamante se você não comprar o clube se você não voar com a Gol ou comprando no cartão de crédito sua única forma seria usando o cartão de crédito e o cartão de crédito você tem que gastar 300 mil reais no ano para poder ganhar 30 mil pontos qualificáveis então vamos fazer uma continha aqui básica 300 mil no ano dividido por 10 dá 30 mil pontos qualificáveis então 300 mil no ano dividido por 10 que é 10 milhas vale uma então você teria 30 mil pontos qualificáveis 300 mil dividido por 12 nós estamos falando de um gasto de 25 mil então se você pretende chegar no diamante usando o cartão de crédito você teria que ter um gasto desse no entanto dependendo do clube que você assinou por exemplo clube 10 mil você ganha mil pontos qualificáveis então se você assinar o clube 10 mil você vai ganhar 12 mil milhas no ano 12 mil menos 30 mil falta 18 ou seja se você gastar 180 mil no ano você teria também a diferença que é 18 mil pontos para bater com os 12 que você tem do clube então 18 mil seria 180 mil dividido por 12 você teria que ter um gasto de 15 mil por mês para poder chegar no ano e ter os 18 mil pontos qualificados então gaste um pouquinho mais para dar uma passadinha para não ficar na trave mas a conta é essa se você assina o plano 10 mil você ganha mil pontos qualificados por mês durante o ano 12 e se você gastar 15 mil por mês durante o ano 180 você ganharia então a diferença dos pontos para bater os 30 mil pontos lembre-se que ele conta de janeiro a dezembro então o legal para desbloquear esse cartão e usar esse cartão seria de janeiro a dezembro para dar os 12 meses senão você não consegue ele não vai considerar para você de março a março de janeiro a dezembro já vira começa os pontos qualificáveis a não ser que tenha alguma promoção que a Gol coloque aí para você essa jogada tá certo então seria isso para você entender sobre o Smiles Visa Infinite junto com o Diamante lembrando que você sendo Diamante tem direito você tem direito a uma passagem cortesia da Gol você compra passagem do cartão de crédito pode ser da Gol mesmo e você vai ganhar uma passagem espelho cortesia ida e volta para a América do Sul operado pela Gol então você pode viajar para o Brasil inteiro ou para os voos da Argentina por exemplo que a Gol faz e você vai ganhar uma passagem espelho cortesia então você pega uma promoção onde a Gol está fazendo uma promoção você vai e compra o cartão de crédito na sua e dá de presente a do seu companheiro de graça tá bom? existe a possibilidade também uma por ano com a Gol fazendo isso daí tá? e o Infinity do Itaú Card só o Itaú que emite ele é um cartão maravilhoso cartão aí que tem vários benefícios é o melhor cartão hoje no mercado de passagem aéreas viagens azul Infinity esse é imbatível esse cartão aí nós de novo nós somos o canal que mais divulgou esse cartão que mais fez um discurso positivo desse cartão que é o Infinity bem antes de o Pão de Açúcar sair daquela campanha de um real um ponto para o Alatã nós sempre batemos forte que o azul era melhor que o Pão de Açúcar vocês podem puxar nossos vídeos vocês vão ver que eu sempre falo isso em lives também tá? o cartão azul Infinity além da pontuação de 5,25 internacional 4,5 pontos nacional promocional ele pontua 3 pontos definitivo nacional e 3,5 pontos definitivo internacional se você bater a meta de 50 mil pontos usando esse cartão Infinity no caso da azul você ganha duas passagens de cortesia grátis uma internacional e uma nacional podendo fazer viagens para Montevidéu Curaçal Fort Laudedeio Orlando Lisboa Paris internacional com a azul e um voo nacional lembrando que você tem direito a uma executiva ida e volta de presente também ou seja duas passagens de cortesia nacional internacional passagem executiva de espaço executivo para você viajar e o acompanhante vai com você de graça na faixa com você além disso o cartão te dá até duas diárias cortesia junto com a Unidas na aluguel de carros da Unidas e também dois acessos ao Dragon Pass para vocês cinco cartões adicionais inteiramente grátis também com dois acessos ao Dragon Pass esse cartão ele tem acesso limitado a salas da Azul Lounge em Campinas Vida Copos e também na sala Latitude BRB Cowork em Congonhas o cartão tem a unidade de R$1.200 você isenta através de gastos mensais R$20.000 por mês isenta a unidade desse cartão R$10.000 por mês isenta a unidade de 50% do cartão e também pode negociar na central do Itaú como a gente faz aqui no canal ligando pedindo a isenção geralmente atendido os pontos do cartão sendo via Infinity nunca expiram e você entra de cara ao clube diamante com esse cartão ou seja diferente da Gol que você tem um cartão você não ganha status esse cartão você ganha status na categoria máxima do Tudo Azul que é o diamante e se você bater a meta de 20 mil pontos qualificados no diamante você ganha mais uma passagem de cortesia grátis nacional total de 3 passagens de cortesia caso bata o Infinity e caso bata o diamante lembrando que 5 adicionais são grátis inteiramente grátis com esse cartão além disso o cartão pode proporcionar para você todos os benefícios que o Visa Infinity tem tanto o Smiles quanto o Visa Infinity Tudo Azul caso você não queira viajar para fora do Brasil em tão pouco usar a executiva você pode usar 3 voos nacionais 1 pelo diamante e 2 pelo Visa Infinity companhia 1 pass você troca a internacional pela nacional seria 3 voos cortesia para o seu acompanhante de graça bem você pode acelerar os pontos do cartão através do acelerador de pontos do Tudo Azul com o Itaú e dobrar a pontuação do seu cartão fazendo com que você ganhe mais rápido os pontos qualificados do cartão Infinity Tudo Azul bem eu sou cliente há 3 anos do cartão e há 3 anos que eu ganho passagem espelho grátis internacional e nacional dos 3 benefícios 3 passagens cortesia todo ano com cabine executiva Leandro é fácil conseguir gente tudo é difícil fácil nada é fácil mas tudo é possível se existe porque é possível e logicamente que você tem que ver se enquadra o seu perfil de gastos para você chegar a categoria 20 mil de gastos do cartão ao clube diamante você precisa gastar 200 mil reais ao ano para poder ganhar os 20 mil pontos qualificados ou comprar pontos ou transferir pontos dos outros cartões para azul para conseguir chegar mais rápido ao diamante 20 mil já no companhia um pé só existe essa possibilidade usar o cartão pagar a fatura ou acelerar os pontos com o acelerador que custa 2% da fatura tudo azul ambos os cartões o spread é alto para fora do Brasil ou seja se você usar esses cartões para comprar fora do país o spread pode chegar a 5,5 6% na compra e mais o IOF que hoje no Brasil no ano 2023 está custando 5,38 em 2024 será 4,38 então ele reduz 1% a cada ano então nós teríamos essas condições com esse cartão vale a pena? super a pena é um dos melhores cartões do país hoje o TudoAzul Infint eu super recomendo para você porque você teria a possibilidade de ver de verdade nas suas mãos benefício que o cartão traz para você você vai sentir isso nas suas mãos está aí para vocês uma análise completa dos dois cartões os melhores de viagem do Brasil hoje que é o Infint Smiles e o Infint TudoAzul pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Mário Mia um grande abraço Rodrigo Cavalcanti um grande abraço Daniel Figura um grande abraço Alisson dos Santos um grande abraço William Jerelli um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus um grande abraço Tchau